Tasuki Uchiha, Naruto Uzumaki. Vamos recriar a luta lendária deles no Vale do Fim. Tá pronto, meu amigo Naruto? Não. Eu vou me preparar pra lutar contra o Naruto e pra isso eu entendo sobre o repúblico aqui, véi. O problema é que tem só o Manin aqui, mas ele também tá de Naruto. Eu tenho que conhecer meus poderes, eu não lembro de nada dos meus poderes, véi. Ó, pelo visto tem como bater aqui no chão, véi. Isso é bem interessante pra usar contra ele. Tem o meu Jutsu Bola de Fogo, que, bom, ele pega uma área legal, só que não deixa o cara parado. Então isso não é muito interessante de usar. O meu Q é bem legal. Nossa, o meu terceiro é muito bom. O meu terceiro é muito bom, mano. Ó, Shuriken. Tá, eu não sei se ele tá parado, mas tá bem easy aqui. Mas o que eu mais me interessei mesmo foi o meu Shidori. Além de ele me dar um boost assim de velocidade, ele dá muito dano. E cara, eu tô vendo aqui que o cara tá defendendo, eu não tô conseguindo quebrar a defesa dele por nada, mano. Ih, quebrei, só porque eu falei, mano. Mas pelo visto é bem facinho aqui o combo, não tem muitas coisas diferentes que eu posso testar aqui não. A minha Shuriken, ela não tá como a Shuriken. Ih, taca sim. Mas ó, eu não consigo quebrar a defesa dele por nada. Só a explosão do meu Shidori que quebrou. E o bola de fogo não para ele também. E tem como eu cancelar o bola de fogo. O cara mandou um please stop, mano. Vou parar. E eu vou testar aqui no dummy então, véi. Porque eu preciso ver o meu poder da marca da maldição que o Orochimaru me deu. Falta pouquíssimo pra eu conseguir atingir o meu objetivo, que é a marca da maldição, véi. Bom, eu tô pronto. Então vamos testar. Ih, que comece a destruição. Caraca, eu vou, mano. Será que eu consigo voar normalmente? Não. Mano, o modo é muito feio, véi. E eu só tenho três ataques. Vamos ver aqui o primeiro. Tá, o primeiro é muito forte. Legal. Mas o da Kurama também, pelo visto, é um pouquinho complicado. Tem o Dragonfire. Nossa, o Dragonfire é poderoso. O Dragonfire é poderoso. E também tem o Evil Air, que é o meio que dá um stun no cara. É isso? Oxi. Ah, eu peguei ele no Evil Air. Ele é tipo um counter, mano. Ah, legal, legal. Ih, nossa. Acabou muito rápido, véi. Acaba muito rápido. Agora que tá testado tudo, mano. Eu vou tentar entrar no sobre-dormar e cheio. E vou treinar minhas habilidades de luta, pra eu ganhar um pouquinho mais de experiência, véi. O que acontece com esses caras aqui? Não vai dar, não. Cara, nada mais justo do que testar esse cuchar de mod aqui no servidor público, véi. Aqui a porradaria come solta. E pelo que eu percebi, o meu Thunder Summon tem duas variações. Sendo a primeira um Shidori normal. E a segunda, meio que uma explosãozinha. E bom, Bacon Hard já era pra você, amigo. E a pancadaria tá comendo solta aqui, né? Bom, rajada de leões. Cara, esse cara tá me provocando. A luta boa entre eu e ele, mas agora chega de ficar brincando, mano. Tá na hora de mostrar meu lado sombrio aqui, mano. Toma! Pra finalizar. Escuridão. Tá, agora eu tenho 30 segundos pra usar meu poder, véi. Vou começar usando esse. Bola de fogo. Nossa, isso é muito top. Eu peguei os três ali. Deixa eu finalizar com esse cara aqui. Esse inseto. Pronto. Finalizado. E meu Evil Eyes, que eu não sei muito bem como funciona ele. Como funciona? Alguém me ataca, alguém me ataca. Será que eu tenho que atacar alguém? Vai, vai. Alguém me ataca. Eu acho que alguém tem que me atacar. Mano, não funcionou meu Evil Eyes, mano. Tá, bizarro. Mas pelo menos fiquei fortão aqui, véi. Pelo visto, me falta ódio. Bom, eu preciso conhecer os jutsos do meu inimigo também. E bom, como eu sou um Uchiha, eu consigo copiar os jutsos. E os jutsos que eu vi são o Energy Ball, que é basicamente o Hazenda. O Frog Summon, que eu invoco um sapo. O Soco do Clone, que é muito irado. E o Jutso de Transformação, que dá um stun muito zoado, véi. Eu só não consigo copiar a Raposa, mas parece que tá tudo bem. Ah, e detalhe. Pelo visto, um é carregável. Eu consigo deixar ele muito forte, véi. Olha isso. Acho que eu tô pronto pra lutar contra o Iron, vulgo Naruto. Tá pronto, Naruto? Lógico. Vamos, Naruto. Ué, que eu vou te quebrar no Soco, mano. Isso, seja mais amigável. Volte pra Konoha. Voltar pra Konoha, mano? Pra quê, cara? Tem que voltar, pô. O cara entrou no personagem. Enfim, rajada de leões. É. Que isso? Esse Naruto tá que nem do anime mesmo, mano. Só apanha, mano. Que isso, cara? Eu tô te batendo com o pé. Você tá me falando que eu tô apanhando. A cabeça do cara tava enterrada no chão, véi. Ah, dorme aí, vai. Você vai ter que libertar essa... Ah, então você aprendeu. Toma. Você aprendeu. Você sabe enfocar sapo. Legal. Sabe enfocar sapo. Gostou, gostou? Eu sei jogar fogo, amigo. Eu jogo fogo. Quer ver alguma coisa legal? O quê? Rajada de leões de novo? Rajada de leões. Ah, mas de novo isso. De Dori. Sol. Ah, mano, não. Curtiu? Não curti nada. Tá, beleza. É só isso que você tem? Não, eu tô me afastando um pouquinho porque... Porque eu preciso ir ali. Preciso ir ali aonde, mano? É, sol. Fazer um churrasco? Aí, ó. Cara, você é um péssimo ninja, mano. Não fala assim de mim, não. Ainda vou te meter um rasenga, mano. Que rasenga, mano? Acabei de furar o seu peito. Oxi, substituiu? Aham. Legal. Turiquem. É isso, cara. Pra que agressividade? Fute na barriga. Vem. Rajada de leões. Você é fraco porque você... Pelo visto você... Ah, é? Não precisa usar isso. Eu vou ter que te levar pra escuridão, então. Que isso? Curtiu? O poder que eu ganho na escuridão. Eita, pica. O que é isso? Toma. Meu Deus. São toma. Que isso? Eu digo mesmo, né? Tá? Toma. Agora você vai... Que isso, cara? Esse sócio que tá muito poderoso. Ah, não. Bola de fogo. Tirando o foco do nosso PVP, você viu uma coisa? Ah. Olha quem é a quarta, Hokage. Oxi. Toma. Azenga. Que isso? Vai ficar aí parado. Bom, tô recuperando vida, né? Eu também. Eu não vou ir na sua frente, não, cara. Eu sou um ninja experiente, mano. Eu sou um ninja experiente. Chute na barriga. Mas aí você apelou pro ponto mais fraco dos homens, mano. Ai, não, 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 não. Parece que alguém aqui é fraco demais, não é mesmo? Você tava apanhando até agora, mano. Você tem sorte que você tem essa raposa aí, mano. Não, chega, chega, chega. Eu não vou perder mais pra você, não, mano. Vai, tem que perder, né? Eu não vou, eu não vou mais perder pra você, não. Eu vou te levar pras sombras. O que eu falei? Você não tava pronto. Que isso? De novo isso, cara. Sai daqui. Cara, sinto muito. Toma, me, Iron. Ah, não, mano. Desvia disso aqui, então. Desvia aí, cara. Não acredito. Toma. Você acha que isso vai ser mais forte que o meu Shidori? É, eu imagino que sim. O meu poderoso Shidori. Você acha que isso agora vai funcionar comigo? Eu no meu estado aqui, cataclisma. Ah, sim. Mudou, então. Me bate? Seu estilo? Me bate. Pode acabar meu moto, pode ser o que for, mas eu tenho poder ainda, amigo. Eu tenho poder. Eu tô brincando com você aqui, mano. Você é minha marionete, mano. Você é tipo um Sasori. Não dá mais pra você, não. Correr não vai mudar nada. Você vai correr pra quem? Pra o... Aí, ó. Errado. Era isso? Vai matar, vai matar. Esse é meu estilo ninja, você vai ver. Seu estilo ninja é pegar fogo? Porque vai ser basicamente isso que vai acontecer. Aqui, aqui, aqui. Eita. Ah. Ah, aprendeu a jogar, então, pelo visto. Eu sempre soube. Ah. Só que eu tava escondendo minhas habilidades. Então você pegou o time. Então vem. Deu empate, eu acho, né? Pelo visto. Mas beleza. Bom, eu... Isso. Eu... Ai, cara, esse stun-seu é muito poderoso, velho. De novo isso. É, é o que eu tenho pra usar, né? Meu Deus, cara. Mas você realmente aprendeu a pegar o time do jogo, velho. Esse é meu estilo ninja. Seu estilo ninja, cara. Que isso, cara? O que eu só quero agora é te derrotar, mano. E quitar desse jogo. Ai, 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 ai. Cara, você realmente... Você realmente pegou o time do jogo, velho. Não tô botando fé. Caraca, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Que isso? Sapo. Sapo. Tá, beleza. Toma. Tá, eu vou me afastar. É isso. Eu preciso me afastar um pouquinho. Agora eu tô pronto. Agora eu tô pronto. Tô pronto com o quê? Você vai fazer o quê? Chute na barriga. Ok, isso aí funcionou. Eu acho que isso. Entendeu agora? Toma. Churrasco. Ah, mano. Sai daqui. E pra terminar... Não vai pegar. Toma. Afasta. Joga o shuriken na distância. Invoca o sal, pô. Chute na barriga. Toma. Bola de fogo. Ah, mano. Não ouvi isso. Toma. Ai, calma que não é só porque você acertou alguns golpes que você vai ganhar de mim assim, não, mano. Ai, eu vou. Ai, não vai, né? Não vai, né? Ai, eu vou ter que finalizar isso agora. Ai, não. Isso de novo, não. Meu Deus. Tá com medo? Ah, isso aí de novo. Pera. Ah, eu não acredito. Agora sou superior a você em tudo. Meu Deus. O que foi isso? Ah, você sobreviveu a isso de novo. Sério, isso. Ah, pega fogo. Churrasco. Ai, não, 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 não. É agora. Não, não, não. Corre, corre, corre. Eu terei minha vingança. Meu querido irmão, sucumba-se às trevas. Oxi, você... Irmão? O que você tá fazendo aqui, cara? Sucumba-se às trevas. Entre no grupo do Roblox. O... O Hype? É esse o grupo? Exatamente. Entre para o Hype. Cara, é um bom grupo. Aliás, ele é o meu grupo. O que tem é simplesmente as roupas dos animes mais famosos da atualidade. Tipo, Solo Leven. Então, entra lá, velho. Pelo amor de Deus, velho. Entre no grupo Hype do Roblox. É, eu vou entrar, então. Eu vou entrar, cara. Não, eu vou entrar. Mano, não, vai ser eu. Não, não, não. Eu vou entrar no grupo Hype, velho. Eu que vou estar no grupo Hype, mano. Não, não, não. Eu que vou entrar, mano. Não seja bobo. Eu que vou entrar no Hype. Não, não, não. Eu vou entrar, mano. Ah, mano. Vai ser eu. Vidori. Caraca, esse vídeo tá pra criança, mano.